Quer entender como as fintechs revolucionaram o mercado financeiro e o que podemos esperar para o futuro dessas empresas? Então, esse curso é pra você! As fintechs geraram uma revolução no mercado financeiro e mudaram o nosso relacionamento com os bancos. A forma como fazemos operações de crédito, pagamentos e investimentos não é mais a mesma e vai continuar se transformando conforme novas tecnologias e regulações surgem. O curso é online e gratuito e é feito para quem ainda é iniciante sobre o tema. Você não precisa de conhecimento prévio para acompanhar os conteúdos. Ao longo dos seis módulos do curso, vamos abordar o que é o sistema financeiro nacional e como as fintechs surgiram, as transformações que elas geraram nos mercados de pagamentos, crédito, investimentos e banking. Falaremos das principais regulações e como elas foram responsáveis por essas mudanças, de forma simples e descomplicada. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar nesse setor, esse é o curso certo pra você. Todas essas mudanças aconteceram de forma rápida e disruptiva. Entendê-las não é fácil, mas é fundamental. A carga horária do curso é de 6 horas e, além das aulas gravadas, você vai ter acesso a materiais de leitura, vídeos e podcasts cuidadosamente selecionados para complementar o aprendizado de cada um dos temas. As aulas acontecem na nossa plataforma de ensino, que é super intuitiva. Ao longo do conteúdo, você vai encontrar exercícios para testar o quanto você aprendeu e também um fórum, onde você pode compartilhar com os demais alunos as suas ideias, dúvidas e aprendizados. Completando pelo menos 75% do curso, você já ganha um certificado de participação emitido pelo Instituto Propag. As inscrições já estão abertas, então não perde tempo e corre lá no site. Te vejo nas aulas!